Você deve tá louco pra saber onde você vai conseguir encontrar a máscara do açougueiro, não é mesmo? E pra você conseguir os emojis de graça e conseguir todos os eventos que tá acontecendo a partir de hoje no Free Fire Mas antes de tudo, eu desafio a vocês a deixar um like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo pra um amigo, beleza? Se você conseguir isso tudo, eu vou te dar 300 diamantes de presente Então, comenta aí seu like se você conseguir, você tem 10 segundos pra conseguir isso, beleza? Então vamos lá, vamos contar junto comigo? Então vamos lá, é 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1 Comenta quem conseguiu aí que eu vou tá escolhendo vocês pra poder dar presente, beleza? Mas outra coisa, pessoal, eu queria falar pra vocês Se vocês querem ganhar presentes aí, se você quer ganhar diamantes Se você quer ganhar qualquer presente no Free Fire, qualquer coisa Todas as semanas, participar de sorteios todas as semanas E mano, é uma coisa muito da hora que é um site que vai tá aí no comentário fixado, beleza? Vocês vão entrar nesse site e vão fazer tudo que o site pede, fechou? Depois de ter feito tudo que ele pede, você vai concorrer aí a diamantes de graça Você vai concorrer a presença de graça no Free Fire Você vai concorrer a várias coisas Só fazer o que o site pede e aguardar, beleza? Então o site tá aí no comentário fixado, só passar lá, beleza gente? Outra coisa, eu tô lembrando a vocês que esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo WayGames Então se você quer conversar comigo, quer interagir comigo Então baixa o aplicativo do WayGames Ele é grátis pra Android e pra iOS, beleza? O link dele vai tá aí na descrição pra vocês poderem baixar Junto com o link da minha sala, tá? Uma sala pra você entrar lá e conversar comigo, tá? Tá tudo na descrição Então entra pra você conversar comigo, eu quero ver geral lá, beleza gente? Mas agora vamos fazer o seguinte Se você quer ganhar qualquer presente do Free Fire Qualquer presente mesmo, tá? Conseguir dar a skin de tal pessoa Qualquer presente mesmo Faz o seguinte, tá? Me segue no meu Instagram Meu Instagram tá baixando aí na tela, tá? Você vai me seguir no Instagram E depois de ter me seguido no Instagram Você pede lá no meu direct O que você quer Que eu vou tá aí Tentando responder o máximo de pessoas E tentando mandar presente pra todos vocês Fechou gente? Então pessoal Pra quem não sabe Tá rolando um evento no Free Fire Onde você pode juntar umas cabeças de açougueiro Pra você ganhar emotes E muita coisa da hora que tá acontecendo Então é um evento que começou No dia 10 Que é hoje No dia que eu tô gravando esse vídeo Que é até Nesse evento Você vai conseguir ir até o próprio Pass de Elite de graça Mano É muita coisa da hora Que acabou saindo aí no Free Fire Beleza gente? Bom Pra quem não sabe Você vai ter que coletar do dia 10 Até o dia 17 Cerca de 30 caveiras Normais 30 caveirinhas dessas aqui Que tá mostrando E 15 Máscaras aí Que você consegue pegar também Essas máscaras Que são meio que Do Daquele caso Do sexta-feira 3 Do Jason Aparece muito com a máscara do Jason Bom Você conseguindo O toque de esqueleto louco E a máscara de açougueiro Dos dias 10 a 16 de junho Você vai poder ganhar O emoto Que de cortar a garganta Sim Você vai conseguir ganhar ele E é isso aí galera Bom Aí você deve estar pensando Como eu vou conseguir encontrar Esses toques Essas paradas Bom pessoal Pra você poder encontrar eles É o seguinte A caveirinha aqui A mascarazinha A caveirinha O toque do esqueleto No caso Vocês vão encontrar Matando players normais E encontrando em loots Sim Você matando players No free fire normal Você vai conseguir Encontrar Aí no jogo Ela é mais fácil de encontrar Bom Já a máscara Através de que? De caixas brilhantes Essas caixas brilhantes Vocês podem encontrar Ao decorrer do mapa Você vai poder encontrar ela E também você pode encontrar Ela em loots Também É uma parada Que já teve no free fire Um tempo atrás Que foi pra você Ganhar diamantes E agora tá de volta Então Você pode ganhar A partir disso Fechou? Mas ela Você só vai conseguir Encontrar Essas máscaras Jogando do dia 15 A 16 Porque ela é mais rara E como eu falei pra vocês É 15 máscaras Essas você tem que conseguir Pra você poder ganhar Bom Aqui vamos clicar Aqui olha só Pra você poder ganhar Ó Aqui pra você poder ganhar Um chifre desse aqui Muito louco Você consegue Fazer as trocas Aqui tá tudo aqui Do evento Você consegue ganhar Até uma prancha Muito da hora mesmo Redenção fúria Tá Vamos lá Vamos agora pra questão Do passe Tá Bom Pra você poder ganhar O passe de elite Você vai ter que encontrar Esses tokens aqui Tá ok Bom Resgate os tokens E use no web Evento Para ter uma chance De obter o cartão De ativação Do passe de elite Sim Você vai poder ganhar isso Bom O que é que vocês Vão ter que fazer Pra você Fazer login Sim Só fazer login Aí ó Pra eu poder dar início Tá Ele vai começar Óbvio Pra você poder É Tem que fazer um pré-registro Tá Eu já fiz meu pré-registro Aqui Então você vai ter que entrar No seu Free Fire Agora se você não entrou Ainda Clica aqui Pra fazer o registro Você vai estar Com ele tudo Registrado Bom Esse pré-registro Ele tá do dia 15 Até o dia 16 Tá Vai acontecer O tempo restante No caso Ele começou Hoje dia 10 E ele vai até O dia 16 Então Você já vai ficar ligado Aí Bom Depois de ter Pegado o pré-registro É você fazer login No seu Free Fire Aí Nos dias 11 Beleza Até o dia 19 Tá Você vai conseguir Ganhar Esses troquenzinhos Aqui Que você vai Fazer o que Você vai trocar Eles Aí Você vai iniciar E vai ter chance De ganhar o passe De ele Totalmente de graça O passe dele Tem o Redenção Fúria Mano Que ele é muito da hora Eu não comprei ele ainda Tá Porque eu Sei lá Eu não curto Comprar o passe De ele Sei lá Eu jogo pouco também O jogo Mas Eu não comprei ele Mas se a gente vir aqui Vamos mostrar pra vocês O passe de elite Como é que ele tá Ele tá muito da hora mesmo Tá gente Olha só Aqui tá tudo isso Todas as skins Que tem nele Olha isso Isso daí Mano O passe de elite Ele tá muito da hora E eu sei que você vai conseguir Ganhar ele totalmente de graça Não vai precisar gastar Nada do seu bolso Vamos aqui Atualizar o passe Ele tá por 1200 diamantes Ele completo E 600 diamantes Ele normal Beleza Bom Eu não vou comprar não Calma O cara já vai clicando ali Olha só Você pode ganhar Você tem essa camisa Muito louca Tem essa prancha Aqui tem também A paradinha de você Do token de vida Tem mano Tem muito da hora Tem inclusive Essa skin aqui Olha essa skin Olha o detalhe disso aqui Tá muito da hora mesmo Fechou Tem a mochilazinha Muito zika mesmo Também Tem a caixazinha lá Verdezinha Muito chato Mano De loot né Tem essa Olha essa skin aqui Da SKS Eu não uso SKS Mas eu achei muito bonita a skin Muito da hora mesmo Tem o paraquedas Se vocês conseguem Conseguem ganhar também Olha só Tem essa blusa Pra personagem feminina Muito top também mesmo Tem títulos Olha essa Mano Olha isso Olha isso aqui galera Olha essa skin da M4 Que da hora Não é mesmo Tá muito bonito Tem essa outra prancha Olha isso daqui Olha o detalhe disso aqui Mano É muito bonito mesmo Tem essa mochila Olha essa mochila aqui galera Na moral Na moral Deixa o seu like aí Tá Vamos fazer assim Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes 10 mil não Vou achar a meta 5 mil likes Eu vou sortear um passe de elite Pra vocês lá no Instagram Beleza Eu quero ver geral Deixando o like Compartilhando esse vídeo Pra todos os seus amigos Tá ok Então vamos lá Vamos lá Olha tem um emote Também Esse emote é muito da hora Muito zica também Tá E tem essa skin Olha isso aqui mano Que skin muito zica mano Muito bonito mesmo Esse passe aí Então como eu falei pra vocês Se bater 5 mil likes Nesse vídeo Eu vou dar o passe de elite Pra vocês Beleza Pra quem Pra fazer um sorteiozinho Lá no meu Instagram Do passe de elite Se bater 5 mil likes Nesse vídeo E lembrando também Se você não é inscrito Aqui no canal Pessoal Já se inscreve E pede pros seus amigos Também se inscrever A gente tá chegando A marca de 300 mil inscritos É uma marca Que eu quero chegar Muito rápido Então mano Já poder compartilhar O canal Pra seus amigos Compartilha aí É vídeo todos os dias Pra vocês Então espero vocês Aqui todos os dias No canal E sempre vocês Perem ajudar Vai ajudar bastante Que eu vou estar ajudando vocês Eu vou estar sempre Fazendo sorteio Sempre fazendo muita coisa Da hora Beleza Mas bom pessoal É basicamente isso Que vai acontecer Pra vocês conseguirem As máscaras Aí A primeira máscarazinha O toque do esqueleto No caso É só você matando os players No jogo normalmente E em caixas de loot Você consegue encontrar E a outra máscara Que era mais rara Que é a cara do Jason Lá vocês vão encontrar Entre o dia 15 e 16 Ela é um pouco mais rara E você vai encontrar Em caixas brilhantes Essas caixas Você pode encontrar No mapa Ao decorrer do mapa Ou até em loots Mesmo você vai conseguir Beleza pessoal Então gente Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se vocês curtiram Não esquece de deixar o like Se inscreve aqui no canal Que é muito importante Lembrando o site Pra você poder ganhar Presentes Pra você poder ganhar Diamantes Tá aí na descrição do vídeo Tá aí no comentário fixado No caso Então passa lá No site Beleza Faz o que o site pede E vocês vão concorrer A prêmios toda semana Todos os dias Praticamente na semana Você vai concorrer A ganhar muitos prêmios Se você quer saber Mais um pouco Sobre esse site Assiste o vídeo Que saiu ontem Como vocês fazem lá Beleza gente Então pessoal Isso foi esse choco Desse vídeo Aquele abraço Valeu Falou E fui